Essa é pra você, comerciante, lojista, que tá procurando embalagens, um super preço, um atacadão de embalagens. Aqui uma embalagem mais linda que a outra, nacionais e importadas por preços inacreditáveis. Essa que você tá vendo, são aquelas embalagens super utilizadas pra embrulhar cestas de café da manhã. Esse celofane é o celofane importado, olha, ele fica bonito, armado. Quanto preço do pacote, do celofane liso? Com 50 folhas a partir de 5,80. A partir de 5,80 você vai encontrar liso e decorado, ok? Aí você vai encontrar também saquinhos, lisos, decorados, transparentes, metalizados, de seda ou de TNT. Olha só, esses aqui, por exemplo, a partir de quanto? A partir de 0,85 o pacotinho com 100 unidades. É ou não é barato? Aí você pode fazer uma embalagem bem bonita, bem caprichada aí pro Dia das Mães. E você vai encontrar também papel de presente. Papel de presente, olha, e seda, a partir de 1,29 o pacote com 50 folhas. Ou seja, você consegue um preço super bacana e fazer uma embalagem inesquecível aqui pro Dia das Mães, Dia dos Namorados e etc. A infinidade que eles têm aqui também de caixas, de todos os formatos. Olha só que graça essa caixinha. A caixinha a partir de 6,80 com 20 unidades é uma caixinha como essa. Ela não é um charme pra você colocar aí o presente da mamãe. Fala pra mim. Tem embalagens lindas, olha, formato de estrela. Aqui você realmente monta embalagens que são um verdadeiro presente. E a infinidade de fitas e cores que você vai encontrar também aqui é muito grande. A partir de 0,99 centavos, a embalagem com 50 metros de fita. Cores da moda, cores pastéis super bonitas. O endereço aqui pra gente, Hugo. Rua da Cantareira, número 66. Centro, metrô São Bento, saída da Ladeira Porto Geral. É a Rua do Mercado Municipal. Aqui o telefone 230-0395, segunda a sexta-feira das 7h30 da manhã às 18h, aos sábados das 7h30 às 16h e aos domingos das 9h às 13h. Centrão, embalagens 230-0395. Uma super embalagem pra você agora no dia das manhãs, hein? Pensa bem.